bom dia, bom dia meninas bom dia foi bom que a gente conseguiu dar essa adiantada já que o professor Léo não apareceu eu adiantei isso de aula de vocês não sei se os demais colegas estão sabendo também, devem estar se perguntando a aula de matemática de hoje mandou o link vocês avisem os colegas demais que estão entrando a gente entrou Isis, Vitória, Tâmara Isis entrou e saiu na mesma hora acho que ela pensou que entrou na aula errada mas é bom que a gente adianta pelo calendário só temos essa aula ali agora não temos um outro horário mas amanhã vocês estão com prova na sexta estão com prova depois de hoje a gente só vai se encontrar de forma presencial lá no colégio vamos ver aí se aparece mais o restante bom dia se aparece Jamile se aparece Cauane hoje não apareceu nas aulas online ou está sendo a única aula online de vocês hoje pelo que eu vi aqui tem vários links então acredito que vocês tiveram aula anteriormente do restante da galera e aí vamos lá né vamos começar como prometido eu tinha dito a vocês no presencial eu queria dar uma revisada no conteúdo de esferas e a gente iria fazer algumas questões referente a esse conteúdo tá bom então é um conteúdo importantíssimo tá bom porque engloba toda a parte da geometria espacial e também finaliza faz um encerramento com a geometria espacial as esferas normalmente elas estão sempre presentes com outra figura espacial nas questões então às vezes pode vir um cubo dentro da esfera uma esfera dentro de um cubo e por aí vai então ela raramente a esfera tá sozinha né mas às vezes aparece pode aparecer né deixa eu ativar minha caneta aqui pra gente começar aí né e relembrar né a esfera propriamente dita ela tem como único elemento principal o raio isso eu falei com vocês lá no presencial né só minha gente o raio é a peça fundamental da da esfera né o dobro do raio assim como circunferência a gente vai chamar de diâmetro né então essas particularidades aí a gente tem e agora eu vou mostrar alguns exemplos né de esfera ao longo dos anos aí né aí do lado você tá vendo aí uma bola de boliche né né que lembra uma esfera quase perfeita no nosso dia a dia tá bom no nosso dia a dia essa foi a primeira esfera vamos dizer a primeira bola né tentada aí cunhada na madeira né feita na madeira que se aproximou aí de uma esfera no tempo antigo né não me recordo agora o nome mas essa foi a imagem aí da primeira esfera que o homem surgiu né ou seja que trouxe aí essa ideia né então a primeira esfera em si mas se você observar ainda tinha alguns erros aí alguns cortes né virou mais um processo artesanal mas a ideia foi realmente mostrar que esse formato esférico tinha e já estava presente desde antigamente né vamos ver outras esferas no nosso cotidiano aí a bola de futebol né lembrando que a gente considera ela como formato esférico devido ao ar que está dentro dela ela fica inflada mas ela murcha ela não é uma esfera tá bom ela é um poliedro se você observar um poliedro que possui pentágonos e hexágonos ok ela não é uma esfera ela tem esse formato esférico por conta do ar comprimido dentro dela bom então temos aí as bolinhas de de sinuca né são esferas quase perfeitas né professor por que está mostrando aí esferas quase perfeitas porque são as construções esféricas que foram é fundamentada no nosso cotidiano no nosso dia a dia e que o homem tentou se aproximar a perfeição da esfera tá bom a fazer uma esfera quase sem atrito né então a bola de boliche mais uma vez uma bolinha de de golfe né então está aí bolinha de basquete bolinha de voleibol tá bom a bolinha de golfe é essa então essa aqui é de beisebol foi mal confundi é de beisebol né então a maioria das bolinhas que a gente tem todas elas são consideradas esferas né e o nosso planeta apesar de ele ter uma forma geóide nós consideramos aí o planeta com formato esférico beleza tranquilo aí então apesar de ele ser geóide né então a geografia chama o planeta né de um formato geóide mas a matemática considera como formato esférico pra quê a termos de cálculo tá bom porque pra geografia como não vai fazer cálculo nenhum pra ele tampouco importa né nada contra os geógrafos mas pra matemática a necessidade dos cálculos se fosse trabalhar numa forma geóide ia ser complicado por exemplo determinar o raio da terra né então ia ser bem tenso e aí considerou-se que ela fosse esférica né para se ter um trabalho matemático no momento de se calcular tranquilo? gostaram ainda dessas animações 3D rapaz pra encher com carinho pra vocês então fiz esse slide com bastante carinho pra vocês aí vai lá como podemos gerar uma esfera então como é que a esfera é gerada eu falei isso na aula ela pode ser gerada de duas formas ou você vai pegar uma semisfera e dar um giro de 360 graus ou você vai pegar um círculo normal uma circunferência normal e dar um giro 360 nela que vai gerar uma esfera do mesmo jeito tá bom? você vai ter uma esfera gerada aí e com isso por conta dela ser gerada dessa forma a esfera também pode ser chamada de circunferência de revolução tá bom? ou esfera de revolução também tá bom? porque ela ela gera esse processo só que raramente o pessoal chama assim normalmente a gente chama de esfera que já tá aí eu lembro que na aula eu falei sobre os cortes aí eu trouxe as imagens pra mostrar a vocês como seriam esses cortes né? um corte transversal ou seja em qualquer lugar que eu cortar a esfera sempre vai gerar uma circunferência seja na vertical seja na horizontal seja no meio seja em cima seja raspando qualquer cortinho que eu der numa esfera você vai ter sempre uma circunferência né? construído gerada na verdade né? e essa circunferência ela vai receber nomes que a gente vai ver já já os nomes aí eu vou lembrar vocês os nomes que a gente falou você pegar uma laranja se você der um corte em qualquer lugar da superfície da laranja você vai ver que vai gerar uma circunferência tá bom? então vai gerar essa circunferência e essa circunferência vão receber nomes se for exatamente no meio a gente chama de linha do Equador circunferência ou círculo máximo se for exatamente no meio se for nas lasquinhas né? nas raspinhas a gente vai chamar de círculos menores os círculos máximo é exatamente linha do Equador e meridiano de Granuíte que é quando a gente corta no meio a esfera né? e os círculos mínimos são qualquer corte em qualquer lugar como vocês estão vendo aí a gente vai ter esses círculos mínimos né? se a gente for olhar para o nosso planeta para a geografia seria os círculos polar ártico polar antártico e tudo bem vai esses círculos né? seriam essas zonas né? esse círculo tropical não sei o que trópico de câncer né? trópico não sei de que então tem esses detalhes aí na geografia lá mas na matemática a gente vai chamar de círculos mínimos né? círculos menores os círculos mínimos eles estão sempre presentes próximos aos polos né? da esfera próximo aos polos da esfera porque é a menor parte gerada de um corte aí tá bom? mas está sempre próximo aos polos e aí existe uma relação quando a gente faz esses cortes existe uma relação encontrada na esfera que a gente pode encontrar na esfera essa relação né? e a gente chama essa relação aí de uma aplicação de Pitágoras dentro da esfera como vocês observam aqui tá bom? vou chamar aqui de Rzinho para mais fácil vocês entenderem ok? então para se descobrir essas relações aqui observa que a gente tem um triângulo retângulo aqui um triângulo de Pitágoras e aplicando o teorema de Pitágoras a gente tem que o raio da esfera ao quadrado é igual à distância ao quadrado mais o raio do círculo menor ao quadrado tá bom? lembrando que o raio da esfera sempre será igual ao raio do círculo máximo ok? e o Rzinho ali sempre será o raio dos círculos menores e o D é a distância entre eles a distância entre esse círculo e o círculo máximo tá bom? então sempre você vai encontrar essa relação aí vamos ver uma questãozinha para a gente praticar né? já que eu falei na semana passada muito sobre isso vamos ver um exercício aí em uma dada esfera de raio 4 um plano alfa secciona essa esfera a uma distância de 3 centímetros do centro de massa eita calma foi mal do centro de massa da mesma né? do centro da mesma que se diga calcule o raio da secção então o que é que tá acontecendo? a gente tem uma esfera temos o círculo máximo dela aí ele diz que numa distância de 3 centímetros tem um outro círculo de raio 4 não, raio 4 não o raio 4 é o raio da esfera tá bom? então deixa eu apagar aqui pronto o raio da esfera que é o rzão é que é o 4 então vamos usar aí a relação r ao quadrado igual a d ao quadrado é mais rzinho ao quadrado e ele pede o raio da secção que é o rzinho então r ao quadrado é 4 d é 3 e aí temos 4 ao quadrado 16 3 ao quadrado 9 9 passa pra cá subtraindo então 16 menos 9 r ao quadrado vai ser igual a 16 menos 9 7 então rzinho vai ser igual a raiz de 7 beleza? tá vendo que é fácil? só usar a relação dá pra vocês desenrolar direitinho área da esfera pronto a gente também falou disso aí até coloquei a imagem aí da casquinha de laranja que eu disse a vocês vocês poderiam fazer essa experiência cortar a laranja bem direitinho com que a casca saia inteirinha e depois você calcular a medida da área dessa casca que você tirou você vai ver que vai dar aproximadamente a 4 vezes o valor do círculo máximo ou seja do círculo que contém a linha do Equador ou o meridiano de Greenwich então vai dar exatamente esses valores que se tem aí então tá a fórmula aí 4 vezes πr² lembrando aí π é uma constante e o r é a única variável dessa fórmula e o volume é 4 terços de πr² tranquilidade Jamil fique tranquila ó o 4 terços de πr² mais uma vez assim como o área se você observar ambos só tem um raio como variável então é aquilo que eu falei em sala se você tem um raio da esfera nas mãos você tem tudo da esfera você consegue calcular tudo da esfera com tranquilidade beleza? vamos ver as questõezinhas aí questão 2 suponha que haja laranja no formato de uma esfera com 6 centímetros de âmbito e que a quantidade de suco se obtém que a quantidade de suco se obtém ao espremer cada laranja é 2 terços do seu volume sendo o volume dado em litros nessas condições se quiser obter um litro de suco de laranja deve-se espremer no mínimo rapaz olhando para esse suco aí eu garanto a vocês água na boca não se amostra chega deu sede agora imagina se a gente fosse dar aula lá próximo do meio dia se a aula a gente estivesse lá próximo do meio dia está todo mundo com fome vendo essa laranja bem laranja engraçado porque aqui no Brasil eu ainda não encontrei uma laranja laranja como vocês estão vendo aí lá nos Estados Unidos era tranquilidade uma vez um professor lá dos Estados Unidos disse a mim que era porque as melhores laranjas que tinham no nosso país eram enviadas para lá elas são importadas e realmente eu cheguei a comprar laranja importada daqui do Brasil e era realmente laranja laranja do jeitinho que está aí bem docinha maravilhosa mas aqui no Brasil eu nunca encontrei nenhuma laranja desse jeito aí nesse formato esse mesmo estilozinho aí até agora eu não encontrei uma laranjinha desse jeito se caso vocês souberem onde vende me digam que eu vou buscar essa laranja 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 mesmo com o maior prazer vou fazer questão de comprar é porque realmente as laranjas são bonitas chega a dar vontade eu acho que lá eu passei a consumir mais frutas eu acho que a beleza das frutas me chamou mais atenção eu consigo consumir frutas aqui mas não tanto quanto lá lá realmente eu consumia bastante fruta e sei lá o sabor era diferente alguma coisa tinha nas frutas deles lá ó então vai lá dois textos do volume primeiro vamos calcular quanto é o volume dessa laranja ele disse que tinha seis centímetros de diâmetro o que ele falou aqui então significa que tem três centímetros de raio então vamos calcular o volume dessa laranja de uma laranja só e depois a gente vai ver que cada laranja ela tira dois terços do volume aqui aí a gente vê para chegar em um litro quantas laranjas a gente vai precisar então vamos lá vamos fazer aí o cálculo volume a gente já viu ali que é quatro terços de π r ao cubo tá bom? tá aqui ó você vai voltar quatro terços de π r ao cubo e aí ele deu o valor de π que era 3,14 então vamos lá quatro terços 3,14 e o raio é 3 3 ao cubo tá bom? então para calcular aí a gente vai fazer o seguinte 3 ao cubo é 27 27 dividido por 3 aqui ó 27 por 3 dá 9 aqui vai dar 1 aqui vai dar 9 aí 9 vezes 4 vezes 3,14 vai dar 113 vírgula 0,4 então esse é o volume correspondente a uma laranja só que o líquido né o suco dessa laranja não é exatamente 113,04 a questão diz para a gente que é dois terços desse volume então para a gente saber aí que uma laranja tem dois terços de 113,04 aí é só pegar 113,04 vezes 2 e dividir por 3 isso vai nos dar o correspondente a 75,36 então esse é o volume correspondente aí lembrando que isso é tudo em centímetros cúbicos né então deixa eu colocar aqui centímetros cúbicos beleza e a questão está querendo se referindo em um litro aí o que é que a gente vai fazer vamos converter um litro um litro equivale a um decímetro cúbico que em centímetro cúbico eu vou andar uma três casas na verdade equivale a mil centímetro cúbico e aí baseado nisso aqui nesses dois valores a gente consegue fazer a gente consegue fazer a última continha que é para saber quantas laranjas aproximadamente né então quantas laranjas aí no mínimo a gente tem que espremer para obter um litro de suco então você vai pegar mil mil centímetros cúbicos dividido por 75,36 então você vai pegar mil e dividir o 75,36 75,36 e aí a gente vai obter o valor de 13,27 aproximadamente laranjas como a gente sabe que não se vende 0,27 laranja e lá a questão está pedindo o valor mínimo então a resposta seria 13 laranjas tá bom então veja que as questões quando envolvem esfera eles gostam de arrumar alguma coisa né contextualizar misturar né com alguma coisa para poder realmente aguçar um pouco da da atenção de vocês porque o próprio vestibular ele sabe que se você tem um valor do raio você tem todos os valores que necessita para se calcular da esfera então eles passam a meio que misturar um assunto com o outro né para ter que você fazer algum cálculo aí a mais vamos ver a questão 3 uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais como indica a figura sabendo que o volume da bola é de 2304 pi centímetros cúbicos então a área da superfície de cada faixa é então vê ele quer que ele diz cada faixa dessa esfera foi dividida em cada faixazinha e ele quer saber a área de cada um né então foi dividido em 24 faixas iguais então eu vou pegar 2304 vou encontrar o raio para que para calcular a área total da esfera e depois eu pegar a área total e divido por 24 tá bom então você está observando aí que essas são as formas com que o vestibular consegue tentar dificultar o assunto de esfera é só te dando mais trabalho porque não tem como deixar difícil tá bom então eles ocultam um raio faz com que você vá em busca desse raio para chegar no resultado né só para dizer assim ah deixei a questão difícil né porque se ele tivesse dado o raio a gente ia partir direto para a área e ia dividir por 24 o resultado final e acabou então vamos encontrar esse raio aí 2304 pi é o volume 4 terços de pi r ao cubo eu já corto pi com pi corta o 3 está multiplicando vai para está dividindo vai para lá multiplicando então 2304 vezes 3 dá 6.912 o 4 está multiplicando e vem dividindo então 6.912 dividido por 4 vai dar 1.728 tá bom 1.728 vamos calcular a raiz cúbica dele então a raiz cúbica de 1.728 calcule aí para mim raiz cúbica de 1.728 veja aí quanto é que vai dar aí como é que se calcula professor você vai colocar ele em fatoração e vai fatorar esse número aí por números primos e vai trabalhando bom veja aí quanto é que vai dar uma dica pronto estamos aí já desenrolou mas você vai fatorar o valor aí no caso aqui isso aqui dá o correspondente a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 4 ao cubo vê se não é isso aí no caso seria 2 a 6 se eu não me engano se eu não me engano seria 2 a 6 concorda comigo aí também 3 ao cubo vezes 2 a 6 quando você vai fatorar deixa eu mostrar mais ou menos o pessoal aqui como é que a gente iria fazer para o pessoal não ficar boiando aí na história então você ia pegar o 1728 deixa eu apagar aqui eu anoto embaixo r vai ser igual a raiz cúbica de você ia pegar o 1728 vai fatorar por 2 tá bom aí 1728 por 2 dá 864 aí por 2 novamente tá bom 432 por 2 216 ainda dá por 2 por 2 108 ainda continua dividindo por 2 dá 54 ainda é dividir por 2 aí dá 27 só que agora não é mais por 2 vai ser por 3 aí 27 por 3 9 por 3 3 3 1 então observa deu 2 a 6 vezes 3 ao cubo aí o que a gente vai fazer aqui 2 a 6 vezes 3 ao cubo você vai pegar e dividir aqui os expoentes para poder calcular raiz cúbica 2 a 6 então eu tenho 6 dividido por 3 que é 2 então vai ficar 2 ao quadrado e 3 por 3 corta só salvo 3 2 ao quadrado é 4 4 vezes 3 12 seria a resposta do nosso raio não é a resposta final aí agora a gente vai calcular a área a área total de uma esfera 4πR ao quadrado então vai ficar 4 vezes π vezes o raio que é 12 e a gente vai encontrar a área total ainda também não é a resposta final porque a gente precisa depois dividir por 24 então 12 ao quadrado dá 144 tá bom 12 ao quadrado 144 vezes 4 576 então isso é a área total dessa esfera como agora ele quer dividir as 24 faixas a gente coloca aqui cada faixa então a gente vai ter 576π dividido por 24 então 576 dividido por 24 vai nos dar 24 então a resposta é que coincidência fizemos essa conta todinha para chegar a 24π aí é nessa hora que eu deveria ter marcado só o 24 mas esse seria o melhor caminho que a gente teria para encontrar essa situação tá bom pelo menos eu acho que seria o melhor caminho se alguém encontrou um caminho diferente é só me informar para a gente compartilhar com os colegas mas assim na minha opinião seria o que é vamos dizer o mais difícil que não só o Enem como qualquer outro vestibular poderia dificultar nesse conteúdo até hoje eu nunca vi uma questão de esfera que dissesse assim e a esfera esteja sozinha e diga assim ah isso é extremamente difícil agora quando a esfera ela está em conjunto com outros elementos aí sim eu imagino situações como essa Jamil eu colocaria uma dessas na prova numa boa é tranquilo para vocês fazerem eu tenho certeza que vocês iam arrebentar e acertar agora eu não sei se o Eva não iria colocar eu garanto que o Eva colocaria porque a próxima prova de vocês é o Eva vocês tem que estar ligados nisso aí a prova de vocês é o Eva então pode acontecer e aparecer questões como essa aí lá na provinha de vocês ok aí dentro de esfera existe uma coisa muito interessante que é o que a gente chama de zonas né então a zona esférica eu falei com vocês aí a zona esférica é o trecho que fica entre dois círculos menores a gente chama de zona esférica na geografia é bem similar por exemplo a gente fica entre os trópicos o Brasil por exemplo ele fica entre dois trópicos como ele fica entre dois trópicos isso chama-se de zona intertropical né que o Brasil tá dentro de dois trópicos lá e os dois trópicos é como se fosse dois círculos menores né então tá aí um exemplo a zona esférica até hoje não existe questões que peça né o valor correspondente ao volume da zona esférica tá bom inclusive não se tem uma fórmula específica mas se tem a fórmulazinha da área da zona esférica tá aí na tela pra vocês dois pi r h lembrando que esse h é exatamente a altura dessa zona esférica que lembra muito um cilindro só que é um pouco gordinho né nas laterais a calota esférica já é um espaço né da parte superior aí ou inferior da esfera que está acima dos círculos menores então tudo que está acima dos círculos menores né tudo que está acima dele né ou seja após círculo menor a gente chama de calota a fórmula é a mesma que a zona esférica é a mesma o que é que muda a altura viu minha gente pra vocês não confundirem a altura tem que ser a altura exatamente da calota e não a altura como a gente estava calculando porque por exemplo na zona esférica é fácil você perceber a altura que vai ser essa distância aqui isso aqui é o h já na calota muita gente confunde tá bom principalmente com o raio pensa que a calota a altura é igual ao raio não é são coisas diferentes tá bom então calota e raio são coisas diferentes fuso esférico professor o que é o fuso esférico é uma lasquinha uma casca pode ser considerado até como fosse o fuso horário que a gente tem é baseado nessa matemática então o fuso é uma lasquinha da casca uma parte da área então lembrando o fuso ele possui área mas não possui volume só possui superfície tá bom e essa parte do fuso que possui volume a gente chama de que a gente chama de cunha daqui a pouco eu volto para o fuso depois eu volto para a questão também mas a gente chama de cunha tá bom cunha esférica é o próprio fuso só que agora o volume dele tá bom o volume então o fuso é essa parte da superfície a parte que possui área e pode ser encontrada a partir dessas duas fórmulas aí ou em radiano ou em graus você opta qual dessas duas aí isso foi o que eu fiquei devendo na aula anterior de passar para vocês sobre isso aí então fiquei devendo aí essa parte de fuso tá bom daí a fórmula vou para a próxima fazer uma questãozinha aí uma laranja pode ser considerada uma esfera de raio R composta de 12 fusos exatamente iguais a superfície de cada fuso mede ele quer saber a área de cada fuso ele disse que a laranja é composta por 12 fusos exatamente iguais tá bom e de raio R então ele quer saber aí qual é volta qual seria a superfície de cada fuso qual seria a área do fuso se você observar aqui tudo vai depender do ângulo né então temos aí a área do fuso vamos fazer em graus ali é pi R ao quadrado então a área do fuso pi R ao quadrado vezes alfa dividido por 90 aí aqui a gente vai fazer o seguinte como a laranja toda é uma esfera então tem 360 graus então vamos dividir 360 por 12 tá bom então 360 dividido por 12 então significa que cada fuso desse vai ter 30 graus aí vamos lá substituir aqui pi vezes R ao quadrado vezes 30 sobre 90 aí eu corto esse zero por esse zero 3 por 3 1 9 por 3 3 então a área vai ser pi R ao quadrado sobre 3 essa seria a área de cada fuso desse aí tá bom bem simples e a cunha como eu tinha falado pra vocês ela agora possui volume olha que laranja bonita então meu jeito no dia que vocês encontrar uma laranja dessa aí podem me dizer onde é que vem que eu vou comprar na hora é difícil encontrar laranja assim é muito difícil eu só vi só nos Estados Unidos garanto a vocês a mesma coisa a maçã verde a maçã verde lá era muito docinha mas daqui sei lá tem um gosto daqueles frigelis de cereja sei lá é estranho a maçã verde aqui é uma mistura de cereja sei lá acho que é tudo batizada a maçã verde aqui né mas as de lá eram boas eu passei um bom tempo consumindo elas pensando que tipo era a própria maçã só que ela verde ainda mais não era o título dela lá então tá aí o exemplo da cunha esférica só que ela possui volume como vocês observam aí o volume da cunha em graus pi r ao cubo vezes alfa dividido por 270 então você vai calcular aí o volume sempre baseado no ângulo e além do deixa eu voltar aqui além do das cunhas e das ondas além dessa ideia toda existe também dentro de esfera isso aqui que aí é onde eu digo a vocês que se caso o Enem ou o vestibular quiser deixar difícil pra você é nessa parte aí que eles entram é colocar uma esfera dentro do cubo mas aí comigo você vai ver que é fácil qual é a missão de descobrir os elementos da esfera achar o raio então se a esfera estiver dentro do cubo o raio da esfera vai ser metade da aresta do cubo se o cubo estiver dentro da esfera ou seja a esfera tá por fora olha como é que você vai achar o raio a raiz de 3 ou 2 é só você memorizar essas ideias do raio essas formulazinhas que você essa relação você vai entender rapidinho e consegue encontrar os resultados beleza vamos fazer aí a questão 5 e eu libero vocês ok sei que a gente já vai passar um pouquinho do horário mas aí eu pego libero vocês aqui deixa eu ver se nesse tempo de 5 minutos do zoom dá tempo para a gente responder observa o dado ilustrado abaixo formado a partir de um cubo e com suas 6 faces numeradas de 1 a 6 esses números são representados por buracos deixados por semisferas idênticas retiradas de cada uma das faces todo material retirado equivale a 4,2% do volume total do cubo considerando pi igual a 3 a razão entre a medida da aresta do cubo e do raio de uma das semisferas expressas na mesma unidade igual a então o que é que acontece aí está dizendo que foi tirado esses buraquinhos representando semisferas e quando retirou todo esse volume retirado correspondeu a 4,2% do volume do cubo tá bom e aí ele pede exatamente a razão entre a aresta do cubo e a razão entre as arestas das semisferas o que é que a gente vai fazer aí a gente vai contar quantos buraquinhos tem no total então vocês vão contar quantos buraquinhos tem no total então deixa eu fazer aqui a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 isso vai dar a quantidade de buraquinhos vocês vão somar isso aí pra mim e aí a gente vai ter a quantidade de buraquinhos aí ficou muito sambado sabendo essa quantidade de buraquinhos a gente vai saber a quantidade de semisferas correspondente aos 4,2% do volume total depois a gente vai calcular o volume do cubo em relação a aresta A deixa eu botar aqui a aresta A e depois a gente vai encontrar após esse 4,2% o raio tá bom do cubo em função até desse próprio A se quiser aí dessas esferas e aí é só a gente fazer a divisão de um pelo outro sabendo o volume de cada um a gente vai fazer a divisão e vai encontrar beleza pela situação do zoom que eu tô vendo aí eu não sei se vai dar tempo mas vamos calcular aí se caso desconectar vocês entram pelo mesmo link combinado então vai lá 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 quanto deu essa soma aí 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 então vai dar uma soma igual a 21 tá bom 21 então se a gente for transformar essa esfera observa que tudo isso aqui é 21 semisfera metade metade então se a gente fosse pensar em bolinhas inteiras bolinhas inteiras né ou seja esferas inteiras então a gente ia ter 10 bolinhas e meia concorda comigo aí seria 10,5 esferas completas vixe Maria que a letra ficou feia se eu escrevendo na pressa por causa do tempo ali eu acho que o melhor vai ser o seguinte a gente vai eu vou desconectar vocês vocês entram no mesmo link tá bom e a gente dá a continuidade da aula é melhor pra não correr o risco aqui com o tempo mas eu garanto a vocês só tem essa aula mesmo aqui tá bom então deixa eu desconectar aqui porque eu sei que esse tempo não vai dar pronto ó como eu tinha dito né a gente tem 21 semisferas e se a gente for pegar esse número 21 a gente vai ter o equivalente a 10,5 esferas completa bom então 10,5 esferas completas né inteirinhas 10 inteirinhas e uma meia esfera ali porque a gente vai trabalhar nesse número de 10,5 né porque a gente vai trabalhar com a fórmula total da esfera né observa que a área total de uma esfera é 4pr ao quadrado né então 4 do volume não 4 terços de pr ao cubo e aí a gente vai calcular o volume de uma esfera total depois a gente vai precisar né pra saber nesse 4,2 encontrar o raio então vamos lá vamos primeiro fazer a contazinha do volume do cubo como é de aresta a o volume do cubo aí é a ao cubo se ele não disse pra gente aí o volume total ele só quer saber a razão entre a medida da aresta do cubo mas essa essa ideia do volume total do cubo se a ao cubo vai servir pra gente calcular né o raio da esfera em função do a em função da letrinha a porque ele diz aqui 4% do volume total do cubo é o volume dessas esferas todinha então agora o que é que vai acontecer vamos calcular 4,2% disso aí então 4,2% disso né é só você pegar e escrever na formazinha da tabela do real pra quem viu em porcentagem ou você pega 4,2 e divide por 100 tá bom que vai dar o equivalente a 0,042 né ou escreve fração mesmo se você quiser tá bom vocês é que opta aí do jeito que vocês queiram escrever tá bom ou você escreve 4,2 sobre 100 ou você escreve 0,042 né que vai dar no mesmo o resultado vai ser o mesmo independente disso aí bom vou escrever em decimal mesmo 0,042 isso é o volume total é o melhor 0,42 vezes a ao cubo tá bom porque isso é 4,2% de ao cubo que é o volume total do cubo tá bom aí lembrar disso aí se você não lembra como faz essa questão de porcentagem é bom dar uma revisada nas aulas de porcentagem que a gente trabalhou acho que foi em matemática fundamental ano passado é só olhar lá no canal que deve estar lá gravada lá pra vocês quanto no ano 4,3 de pi ele disse que é pra considerar igual a 3 de r ao cubo e o raio a gente vai deixar r mesmo aqui o símbolo r que a gente quer saber quanto é r em função do a pra depois fazer a razão corta esse 3 com esse 3 o 4 tá multiplicando vem pra cá dividindo então a gente vai ter 0,042 dividido por 4 isso vai nos dar 0,0105 vezes a ao cubo que é igual a r ao cubo agora vamos lá uma jogada aqui agora 0,0105 isso é a mesma coisa se a gente andar com a vírgula aqui a gente vai ter a mesma coisa que 105 sobre alguma coisa vê se você não concorda aí pra gente deixar em fração professor porque fração pra gente trabalhar com esse ao cubo aqui pra gente trabalhar com esse ao cubo pra tentar calcular aí essa raiz cúbica tá bom então esse 105 a gente pode escrever em notação científica da seguinte forma anda a vírgula direitinho vai ficar 105 vezes 10 a menos 3 tá bom ou menos 3 ou menos 4 vezes 10 a menos 4 ou se quiser pode fazer assim é melhor ainda deixa eu apagar aqui e colocar numa linguagem que vocês vão compreender melhor 105 dividido 105 dividido por 10 mil tá bom então vezes a ao cubo igual a r ao cubo operação inversa da raiz já que a gente quer saber o r sozinho então vai ser a raiz cúbica tá bom então a operação inversa da raiz é a raiz cúbica como é que a gente vai calcular aqui r vai ser igual a raiz cúbica de a ao cubo que multiplica 105 dividido por 10 mil aí a raiz cúbica de a ao cubo é a então a vem pra fora e aqui a gente vai ver se 10 a quinta a gente pode calcular 10 a quinta 105 né a gente pode calcular a raiz dele tá bom então 105 né então 105 não tem raiz cúbica como 105 não tem raiz cúbica né não tem a raiz exata a gente vai deixar aí direitinho o numerozinho aí se for fatorar a gente vai deixar aqui a raiz de 105 sobre 10 mil pronto pronto esse é o valor do raio dessa semisfera aí agora o que a gente precisa fazer aí né já que ele diz ali a razão entre a medida da aresta do cubo e do raio né de uma das semisferas né então de uma das semisferas eita peraí 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 olha que eu acabei de fazer o seguinte acabei de cometer um erro enorme aqui agora um erro enorme percebi agora calma ainda bem que a gente tem um tempinho aí pra eu terminar ela tá errado tá errado esse raio porque é o seguinte vou explicar a vocês o porquê tá errado isso que eu achei estranho observa que 0,042 vezes a ao cubo é correspondente ao volume total mal total de quem? de 10,5 esferas ou 21 semisferas né então eu não posso ir direto pra essa fórmula não bom isso aqui eu correspondo a 42% né 42% 42 não 4,2% é o que corresponde ao volume dessas 10,5 esferas só que ele quer saber o raio somente de uma delas então eu vou pegar esse valor daqui e vou ter que dividir por esse valor aqui tá bom então eu tenho que pegar 10,5 esferas né vou fazer essa divisão pra saber o correspondente a uma ou melhor né você pode fazer uma regra de 3 uma esfera vai ter um volume v 10,5 vai ter o volume ali que a gente tem ali é 0,042 a ao cubo tá bom então a gente vai ter que fazer esse cálculozinho aí rápido dessa divisão pra saber o v realmente eu tava usando o volume de todas as esferas em uma fórmula só então isso ia dar errado aí por isso que a gente tava num valor todo maluco aí então a gente vai pegar 0,042 e dividir por 10,5 com isso a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 3 né ou melhor 0,004 tá bom ou pra ficar mais fácil pra gente 4 vou botar em notação científica 4 vezes 10 a menos 3 ou 4 sobre 1000 tá bom aí vai depender de vocês aí ou 4 sobre 1000 então esse aqui é o volume aí agora sim a gente pode usar a fórmula a fórmulazinha é 4 vezes 10 a menos 3 lembrar do a aqui tá bom vezes a ao cubo é igual a 4 terços de pi que é 3 e de r ao cubo que é o que a gente tá procurando aí corta o 3 com 3 esse 4 tá multiplicando vem dividindo aí ele vai cortar com esse 4 daí só sobrou pra gente a ao cubo e 10 a menos 3 é 1000 aqui embaixo tudo isso igual a r ao cubo operação inversa da raiz ou da potência é a raiz então raiz cúbica de a ao cubo igual a 1000 tudo isso igual a r então r vai ser igual a a ao cubo é a a raiz de a ao cubo e a raiz cúbica de 1000 é 10 bom raiz cúbica de 1000 é 10 10 vezes 10 vezes 10 3 vezes vai dar 1000 então o valor do raio é a sobre 10 aí agora a gente vai fazer a razão a questão que ele quer a aresta então a medida da aresta a dividido pela medida do raio de uma dessas danadinhas que no caso é a sobre 10 repeta a primeira pelo inverso da segunda cortou a com a então resposta 10 letra d beleza meu povo peço desculpas a vocês acho que já vim se aproximando ao almoço então na verdade foi não vou dar desculpa nenhuma na verdade foi erro meu mesmo eu esqueci de fazer a divisão das esferas completa e já parti para a fórmula com o valor total do volume e o volume total não dá uma esfera inteira dava 10 esferas e meia beleza professor se eu quisesse dividir 0,042 por 21 eu iria errar a questão veja se você dividisse por 21 você ia ir iria errar a questão só se você esquecesse de dividir a fórmula total por 2 então de todo jeito você ia ter que fazer essa divisão por 2 da fórmula total porque no caso se tratava de 21 semi esfera aí na fórmula total você tinha que fazer uma divisão por 2 beleza então pessoal muito obrigado por hoje que Deus abençoe imensamente nesse resto de semana boa prova amanhã boa prova sexta tá bom essa aula vai ficar disponível para vocês a partir das 3 da tarde lá no meu canal tá bom é só passar lá conferir dar aquela velha curtida muito obrigado tchauzinho grande abraço até semana que vem no presencial